Com base nas normas que regem a organização policial, julgue o item a seguir. A prole é um dos critérios de desempate para a lotação prioritária de delegado de polícia no caso de o número de integrantes da classe exceder o número de vagas disponíveis. Analisando a questão, você responde, verdadeiro ou falso? O gabarito é verdadeiro. Artigo 10. Parágrafo 1º. Na hipótese de o número de integrantes da classe exceder o número de vagas para a lotação prioritária, deverá ser observada, como critério de desempate, a seguinte sequência. Inciso 4º. Prole.